Já fiz isso, vocês vão ver... 2x0, que... Ah, e que tem 25... Hã? 25km. É, 25km. E tem umas subidas bem cabulosas lá na frente, vocês vão suar, hein? Que dia que é hoje mesmo? 2x0 foi o São São Dés do Flamengo. Ele tá com 2x0 foi o São Dés do Flamengo. Primeiro dia, Patiê. Qual o dia aí? 3 de julho, hein? 3 de julho. Hoje é dia 3 de julho, dia 4. Ah, isso aí fala na fita depois. E o nome do evento? O que é isso, São São Dés? Relacionado a que projeto? A pedalada do Projeto Margem. Dia 3 de julho. É isso aí. É, então fala pra você aí. Em defesa dos nossos mananciais índices. Vambora. Vamo lá. Registrou aí, professor. Cara, tudo bem bom. Mestre Dom Ivan Zacarino, registro. Tem que fazer uma aula, assim, de... Sei lá. Tá bom. Tá bom. Jair, o seu acompanhante oficial, aquele que nunca fala, mas joga tudo que não falou. Então vambora, né, gente? Um pouquinho. Não pode fazer aí. Mestre Londres? Murilo. Você tem que falar, respeito. Todo mundo já fez aquecimento. Tá todo mundo pronto. Falou alguma coisa. Mas a gente tá indo lá pra pedalada agora. A gente vai defender um pouco os nossos mananciais. Fazer um, até a ver com a loja tem. Depois da nossa, os nossos mananciais da natureza. E quem vai ali na frente, na bateria ali? O João, a Laura, o Yuri, presidente do Grêmio. Aquela menina está fazendo um trabalho para a UNB. E uns alunos, a professora de História, gente de todo tipo. Agradecimento especial ao pessoal da segurança. Da segurança também, que deu o maior apoio para a gente. Pessoal da PM. É, garantindo o bom de enrolar do evento. Falou. Vai, salpica. Vamos lá. Beleza. Esse é o bom. Vamos lá. Está filmando? Igreja do Pompim. Igreja do Pompim. Mercado, museu. Na beira do piloneu. Ai, 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 abaixa do sapá em Rio Vermelho. E o eu me lembrei de teres do acarajé. Pupala, Itapuã e Lagoa. Só vai ser camarada. É, vai sair. Vai sair bonito com essa música, viu? Camarada, vai, vamos embora. Vamos embora, Camarada. Quero o mundo afora. Quero o mundo afora. Vai sair com Gallori. Agora vai. Está bem. Fica aqui. Fica de pé na Capota. Pode ficar em pé na Capota. O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é isso?